Aqui sempre, sempre à beira d'água Desde quando eu me lembro, não consigo explicar Tento não causar nenhuma mágoa Mas sempre volto pra água Mas não posso evitar Tento obedecer, não olhar pra trás Sigo meu dever, não questiono mais Mas pra onde eu vou, quando eu vejo estou Onde eu sempre quis O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Conventa eu vou Se eu for, não sei ao certo qual longe eu vou Oh, 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 oh Melhor tentar Posso liderar o meu povo então E desempenhar essa tal missão Mas não sei calar o meu coração Porque eu sou assim Essa luz que do mar bate em mim me invade Será que eu vou? Ninguém tentou E parece que a luz chama por mim Já sabe que um dia eu vou Vou atravessar para além do mar O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Onde eu vou Saber quem sou Saber quem sou